E os aposentados também estão de olho, já ficam atentos em relação ao calendário de pagamento dos benefícios das aposentadorias também para o ano de 2023. O ano ainda não chegou ao fim, mas é claro que você já tem que se programar, saber quando vai ser paga a aposentadoria em janeiro, como que vai ser esse calendário. O INSS, a Previdência Social, já definiu também as datas. Vamos ficar atentos, presta atenção. Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir as datas em que vão receber o pagamento dos benefícios em 2023. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão pagamento creditado a partir de 1º de fevereiro. Os valores serão pagos com reajuste. Para consultar o calendário, é só acessar meu.inss.gov.br. Está aqui na telinha para você.